Bom, vamos mudar de assunto. Achamos em Minas, o nosso estado é cheio de personalidades que fazem a diferença. Muitas delas você já conheceu aqui no Balanço Geral. Luciana Sorriso Cataíra conversou com três desses personagens que levam alegria para todos os mineiros. Tem de tudo aí, vamos ver! Eu sempre digo que todo mundo tem uma boa história para contar. E entre as tantas histórias que a gente já escutou no Achamos em Minas, hoje nós resolvemos escolher três personagens que nos marcaram pelas suas histórias divertidas. Então agora vamos bater um papo com algumas dessas figuras do nosso estado. O Chiquinho da TV Muro de Sabará, né? Tudo bem, Chiquinho? Ei, Lu! Que saudade, Lu! O Zé Luiz, o nosso cineasta de frutal, né? Tudo bem, Zé? Prazer em estar novamente com vocês. Muito obrigado por mais esta oportunidade. E o nosso vampiro mineiro, o Faísca Estradeiro, né? Tudo jóia, Faísca! Oi, Lu! Prazer enorme em ter vocês conosco. Maravilha pra mim! Prazer é todo nosso. Então, vambora viajar! Agora a gente quer saber o que essas figuras do nosso estado estão fazendo nesse período de quarentena. Bom humor não pode faltar, né? Eu tô aqui produzindo, né? Aqui em Sabará. As lives que eu tô fazendo à noite aqui, sempre de 21 horas até as 0 horas, eu tô aqui no programa Programa do Povo. O Programa do Povo tá no ar, tá no muro, tá na boca do povo! Compartilha aí, vai! Agora vamos pra Forquinha? É ponto para as meninas. Um para as meninas e um para os meninos. Deu empate? Quem já brincou? A Dedânia! Vamos brincar, hein? A Dedânia! É uma saudade, hein? O Programa do Povo é muito simples, assim, eu entro nas lives à noite, pelo celular mesmo, e aqui eu tenho alguns prêmios, que são coisas que as pessoas dobram, gente. Põe num baldinho, tá? Todo o número que vai pra esse baldinho aqui, chama o baldinho da sorte. Aí, aqui vai o nome das pessoas. E aí, no final, eu só tenho. Atenção! Vou pegar o número, não sei quem é. Vou embolar. Ó. Não sei, não sei quem é, ó. Não sei quem é. Pronto, vira aí. Não sei quem é. Quem vai levar? Uma bandeja cheia de salgadinhos da Cláudia. Uma delícia, pessoal! E depois, tem a revisão do tempo. Eu abro a janela da minha casa, aqui, olho pelo tempo e falo. Como que fica a revisão do tempo naquela hora? Ora, para quem mora na região, tá? Aí, da Morada Serra, muito frio nessa noite, porque as ondas trectônicas, tá? Que estão vindo do satélite lá de cima, bateram de frente com uma rajada de vento vindo do nordeste do país, asiático. E ainda, aproveitando nesse momento, tô produzindo mais algumas coisas aqui para o livro As Lendas Urbanas de Sabará. São lendas datadas de 1900, lendas de 1820, 1937, 2000. Lendas de todas as horas, todos os dias. Tá legal! Zé Luiz, o que você tem feito? Produzindo muito nessa quarentena? Olha, Lu, produzindo sim, mas de... internamente. Quase que só dentro do estúdio, né? Só dentro do nosso espaço. E, para isso, nós estamos usando efeitos virtuais, o chroma key. Então, os meninos, por exemplo, no filme mais recente agora, que nós... esse quadrão resgate, né? Que nós fizemos com as crianças, eles gravavam só internamente aqui no chroma key. só dentro do estúdio. E aí, eu tinha que... eu precisava de fazer eles... trabalhar o imaginário deles, né? Para eles imaginarem que estavam vivendo, que estavam dentro de uma floresta mesmo. Tinha hora que eu precisava, assim, até assustar eles, de verdade. E, olha, gente, o Zé já produziu mais de 50 filmes, né, Zé? E esse momento que a gente está vivendo agora, essa pandemia, vai dar filme também? Olha, é um momento realmente histórico para o planeta, não só para nós aqui em Frutal, né? Para o planeta. Então, realmente, daria um rameiro, sim. E agora eu quero saber o que o Faísca Estradeiro, o nosso vampiro mineiro, está aprontando nessa época, Faísca. Poxa, está muito restrito para mim, viu? Vamos dizer, mais ou menos, 80% restrito. Depois de 348 anos, está meio complicado essa pandemia. Pescaria em casa. É diversão, um lazer fantástico. Mas tem saudade, muita saudade do motociclismo, dos eventos, de abraçar os irmãos. É uma tristeza profunda, mas eu sei que vai ter fim e não vai demorar. Mas, enquanto isso, casa e pescada. E apesar de dizerem que vampiro não gosta de sol, então você está aproveitando, né? Até hoje, eu nunca vi falar em vampiro pescador. Mas, como eu sou do futuro, vamos lá. E pegar peixe, muito peixe. Então, agora eu quero que todo mundo use a criatividade. Faísca, você está deitado, eu não sei se vocês se pararam, mas ali atrás do Faísca tem um caixão, né? Você está deitado no seu caixão. Antes de fechar essa tampa, qual notícia que você gostaria de dar no final da pandemia? Eu nem acredito quando essa pandemia acabar. Vai ser só loucura para mim. Sair dentro do meu caixão de boa, depois das zero horas. Zé Luiz, como seria o final do seu filme sobre essa pandemia? Famílias tendo que se reinventar, parentes, familiares, pai e filho tendo que se reinventar, como conviver 24 horas dentro de casa, marido e mulher se reconhecendo de novo, eles já estavam estranhos, tiveram a oportunidade de conviver de novo. E teria que ser um final feliz, né? Alegre, né? Todo mundo dando certo. Chiquinho, vamos lá. Mas como que você daria essa notícia na sua TV Muro? Isso tudo passou, acabou. Aí, pessoal, boa noite. Está no ar o Jornal Legal, Simples, Criativo e Cultural, trazendo a notícia para vocês. Agora então, acabou a pandemia e nós estamos aí de volta com os projetos sociais. As escolas nos aguardes, com brincadeiras e muito mais. Teatro, diversão. Aí, criançada, agora vamos para a rua, todo mundo abraçar e levar alegria no ar. Tá certo. Obrigadão, Zé. Obrigadão, Chiquinho. Obrigadão, Paísca. O Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo. Olá, pessoal. O Achamos em Minas. Aqui quem fala é o tchato da família Livre. Aqui de Pará de Minas, Centro-Oeste, em Livre. Nesse período de pandemia, estamos treinando firme, com todos os cuidados, usando máscara para evitar o Covid-19. Em breve, tudo isso vai passar. Aqui vai o abraço da família... Oi, pessoal. O Achamos em Minas. Com essa pandemia, tivemos toda a nossa vida modificada. Tem 94 anos, se quer viver tanto quanto eu, fica em casa. Meu nome é Marta Barbosa, da cidade de Pequim.